Vamos agora para os outros gráficos. Então vamos lá para o gráfico semanal. Buenas! Gráfico semanal do Bitcoin. Primeiramente em relação à média móvel, gente. O preço está acima ou abaixo da média móvel? CVD da BTC caindo. O que é o CVD, Beto? Tem que botar em português para nós aí, men. Bem, esses dados. Já teve a cal? Não. Estou começando a estudar agora. Ô, Davi, parabéns, men. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Preço acima da média. A segunda pergunta em relação à média é... A média está indo ao preço? Qual é o preço? Está indo à média. O preço está indo à média. E como está o MACD? A força vendedora está aumentando ou diminuindo? Me dê um instante. Pegar água. Obrigado. Então, preço. A força vendedora aumentando no MACD e o preço acima da média móvel tem divergência entre os indicadores. Um apontando para cima, o outro para baixo. Portanto, qual é a tendência do gráfico semanal do Bitcoin? Alta, baixa ou faixa de negociação? Eu estou estudando o Bitcoin antes do índice, cara. Eita. Faixa de negociação para o gráfico semanal do Bitcoin. Vamos ver o gráfico diário. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Pode ir. Parabéns, Thomas. Boa! O preço está abaixo da média. E como está o indicador técnico estocástico? O estocástico está comprado ou vendido? Vendido, né? Perfeito. Preço abaixo da média e o estocástico vendido. Portanto, qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin? Alta ou baixa? Perfeito. Então, a tendência aqui do gráfico diário do Bitcoin é de baixa. Faixa para o semanal, baixa para o diário do Bitcoin. Está estudado, perfeito. Está estudado, perfeito. Está estudado, então, semanal em faixa, diário em baixa para o Bitcoin. Vamos para o índice. Ah, vocês querem ver uma coisa interessante? Querem? Vou mostrar para vocês. Em relação ao estocástico. Quando ficou sobrevendido aqui. Olha o patamar do preço. E quando ficou o ase sobrevendido aqui. Observem o patamar do preço. Então, o que está acontecendo? Pouca banana na feira, cara. Vocês estão percebendo aqui? E dá uma olhada aqui. Nossa última sobrevenda no nível de preço. É importante estudar, né? Olha aqui que patamar foi. 60. E a anterior. Aqui foi 60, está a linha preta ali. E esta aqui foi 63, tá? Olha aí, ó. Então, observem, gente. Nós estamos em uma região. Nós estamos em uma região. Que as bananas estão em abundância. Ou já começou a faltar banana nesse tal mercado. Né, Boldrin? Xilingazos, Bitica, né, bem? Está bonito, né? Está no momento. Perfeito. E agora vamos para a sessão intradiária. Gráfico diário do Bitcoin. Na tela. Para quem não conhece a minha tela. O meu layout, né? De leitura. À esquerda aqui é o Times in Trades. Aqui em cima, volume de price. Aqui embaixo, Times in Trades com filtro. Para ver os lotes grandes. Aqui no meio, a grade de cotações. Aqui na direita, o gráfico. E seus candelabro. E seus candelabros japoneses. Já temos destaque. Inicialmente, já para ARK com 9%. Core com 8%. WLD com 7% de alta já aí. Os três ativos em destaque. ARK, CORI e WLD. Já vamos estudar. Esses três. Anota aí. ARK, CORI e WLD. Que são os três que estão em destaque. Vamos estudá-los, tá bom? Obrigado, Trader. Obrigado, Carlos. A Tata sempre maravilhosa. Um luxo sempre. Sim. Obrigado, Tata. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, no gráfico diário do Bitcoin, é atualizar a média aritmética pelo período em que está em uma faixa de negociação. Observem atentamente que nós estamos literalmente em uma faixa de negócios de 10 mil pontos. Esta aqui é a maior faixa de negócios que a gente está atuando desde a existência do Bitcoin. Nós estamos operando esta faixa ultra-mega-monstro aqui. Então, no período em que está... No período em que está de lado, nós vamos colocar uma média para ter o consenso do preço deste período. Faz sentido para vocês? Muito, né? Vamos pegar aqui. Quantos dias são? 113 dias, gente. Atenção, 113 dias e o preço está trabalhando dentro desta faixa gigante. Vamos atualizar a média. 113 dias. Pronto. Vamos ver o preço que nós temos. É o R$ 66.547. Perfeito. Agora sim, já estamos com a média móvel, que é o consenso do preço dos 113 dias que está nesta faixa. Então, nós temos que perguntar o que aqui? Já sabemos até o tamanho dela. R$ 10 mil. Já temos o preço da média. O que nós temos que saber além disso? Qual é a pergunta pertinente a fazer para o senhor mercado aqui? Vamos ver. Baseado em análise clássica, etc. Onde está o preço em relação à faixa de negociação? O preço está na parte de cima da faixa. Perdão. O preço está na parte de baixo da faixa ou o preço está no meio da faixa? Grande Jonathan Green. Chegando aí, Jonathan. Maravilhoso do Mr. Que bom ter você estudando, né? Grande Joaquim. Mr. H de cotações do Vector está bugada. Ela está desde ontem sem atualizar. Obrigado, KNK. Tá bom, então. Vou ver aqui. Aqui, então. Pronto. Nós vamos estudar de qualquer forma, né? Obrigado, Joaquim. Pessoal, são três quadrantes. Três. Este. Este. E este. Três quadrantes bem nítidos. Opa, perdão. Desenhei errado. Ele tem a linha branca ali, né? Bem, vou desenhar novamente. Aqui, ó. Este quadrante. Este quadrante. E o do meio. Observe que são exatamente iguais. Dividimos em três partes, né? Iguais. Certo? Agora sim. Na parte de cima não está. Na parte de baixo também não, mister. Ele está no meio da faixa, tá? No meio da faixa de negócios. Agora, temos que fazer uma outra leitura aqui no diário. É a leitura de Eliott e Fibo. Lá embaixo. Primeiramente, lá. Aqui. É topo ou fundo? Exatamente, Roberto. Faixa de Gaza. É tiro, porrada e bomba, Lima. É fundo. E lá em cima, aqui, ó. Nesta seta. Lá. Lá. Em cima. Botar o capacete para a luta. Exatamente, né? Está afirmando, né? Tá. Boa, Tucano. Bom, Amorim. Boa, Niva. Niva Martiniuk. Maravilha, vocês. É resistência topo, né? Ótimo. Então, do fundo ao topo. Que onda que nós temos aqui? Onda. Onda. Bonita onda, hein? Vou remover já o retângulo. Não precisa mais dele. Onda 1 de impulsão em andamento. E nesta seta aqui, debaixo ali onde eu botei. Vou dar o zoom, tá? Nesta seta aqui. É topo ou fundo, ó. Ou... Rider. Quer ver? Se liga no Rider. Ha, ha. É tudo vela vermelha, gente. Como que pode isso, cara? Vou botar a FIBA agora. Só um pouquinho. Vou dar o Rider neles. Deixa eu dar com o Rider antes. Deixa, deixa. Vai meter um fundão ali, ó. Toma o Rider. Toma. Pum. Pum. E vou botar o que fala. Também. Quem botou fundo aí, preste bem atenção. Reveja os conceitos. E não é fundo, gente. Socorro. Cadê o outro? Aquele que fala. Aqui. Toma a Rider. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Tem que aguardar a formação do fundo. Entendido? Obrigado. Pois bem. Como não é fundo ali. Não. Daqui pra lá é onda 1. E daqui até aqui. Daqui até ali. Que onda nós estamos, então, aqui, ao vivo. E a cores. Onda, onda. Olha a onda. Olha a onda. Boa, Garlick. Ótimo. 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 Onda 2. De retração. Em andamento. Que legal. Adivinha, então, quem é que vem pro parquinho? Quem, quem, quem? Quem é o coleguinha aí? Que vem prestar a continência e trazer grandes informações pra nós? É o amiguinho de quem? Ótimo. Fifi. Vem, Fifi. Tio Leonardo, né? O titio Leonardo de Pisa. Popularmente chamado carinhosamente de Fifi. Fifi ou Fibonacci. Fibonacci. Pra dentro da cabeça. Vale até o reguizão do Dan Oliver, né? Fibonacci. Vamos por agora. Entre a mínima e máxima deste movimento. E esse preço ainda tem espaço aí, hein? Tem espaço o tal do preço aí, hein? Olha só. O danado. Paradinho. Acima do cinquentão, hein? Deu um cutuco no cinquenta. Chama o pica-pau. Novas. Ó o pica-pau aí, ó. Olha isso aí, cara. Tem espaço o mercado aí, hein? Vai subir? Vai descer! Ondador de detração em andamento. Estou comprado. Estou comprado. Nesse preço, tá? Estou comprado neste preço. Onde está o stop? Onde? O stop está aqui. Simples assim, tá? Tem um stop aqui de mil pontos. Mil pontos. É o stop. Com um contrato inteiro. Quantos dólares dá? Mil dólares, né? Com 0,1? Exatamente. Porque o selvagem fala mais alto, né? Ah, velho. Poxa. Operando contra a tendência, tá? Por estratégia operacional. E a vela da manipulação. Vem ver. A vela que salvou o bitica. Salvou. E deixou um xixi bonito do touro. Esta aqui. Que tipo de vela é essa? Tipo? Tipo de vela. Letra A. Uma vela... Uma vela incendiária. Letra B. Uma vela... Do cosmos. Com a letra C. Uma vela... De manipulação. Total aqui. Na cara do freguês, cara. É uma vela... De manipulação. Uma vela sem vergonha, a gente chama ela. Na minha opinião, as três opções, né? Também concordo, tá? Mas deixou uma marcação importante pra nós. Deixou. Deixou. Deixou uma marcação ali. Ele foi lá cutucar a média aritmética. Marcando o xizinho do touro, tá? Então não se assustem. Não se assustem. Se o preço voltar aqui. Exatamente aqui, tá? Não se assustem. Principalmente por esse movimento que fez hoje, tá? O bitcoin estava pomposo. Imagina isso aqui. Essa vela estava assim, gente. Até o meio-dia, cara. Até o meio-dia. Adivinha como estava essa vela? Até o meio-dia. Vou desenhar pra vocês. Era assim que estava. Deixa eu fechar outra. Porque essa aqui não existe. Aí, ó. Olha como é que estava o mercado até as 12 horas. Hoje, o mercado até as 12 horas em ponto estava deste tamanho. Aí, veio o mercado americano pós-ressaca, né? Pós-seriado. Eu acho isso uma sacanagem. Vocês sabem disso. Isso. Botou o bitica lá no 0x0, cara. Isso sim. Manipulação ao vivo. A gente conhece e aprende aqui. Na cara do freguês. O bitcoin já indo no seu caminho poderoso. E os caras vieram e tinelharam ele. Amplitude. 1.923 pontos. É a amplitude, tá? E adivinha o que eles vão fazer de agora até as 4, 5 da manhã? Adivinha o que eles vão fazer de agora até as 7 da manhã? Vão tomar o mercado. Porque a mínima já foi. Observe aqui atentamente. O fechamento. O preço de fechamento. Ele foi perto da máxima ou perto da mínima? Obrigado, Beto. O dor é que não tem liquidez para baixo, né, men? Está tudo branco. A mínima. E olha lá o que eles fizeram na primeira hora e meia. E o que eles fizeram, então, em uma hora e meia? Eles foram aonde? Onde é que eles foram? Onde é que os profissionais foram em uma hora e meia? Foram buscar o quê aqui? Foram buscar a paçoca? Foram buscar a pipoca? Ou foram buscar o quê aqui? Olha aqui. Está na tela, galera. A cal está dada. Já dei cal de day trade. Já dei cal de swing. Só não dei cal de scalping ainda. Pronto. Está feito o serviço. Está feito o serviço. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Novas. E tem ponto para a gente galgar. Tem ponto aí para a gente galgar nesse mercado, tá? O diário está assim. Está assim, bem bonito. Estamos de olho. O mercado está bom para operar. Repito, tá? Mercado bom para operar. O volume ficou um pouco abaixo da média. Por que o volume ficou um pouquinho abaixo da média aqui nesses dois dias? Aqui ele teve volume porque foi segunda, terça, quarta-feira, feri... Ah, não posso dar spoiler, né? Por que... Eita! Por que diminuiu o volume aqui terça para quarta e quarta para quinta? Por quê? Tem que saber. Você não é operador. Tem que saber, operador. Se você não sabe, você não é operador. Você tem que saber por que o volume aumenta e por que o volume diminui. Tem que saber. Obrigado. Feriado americano. Diminui o volume. Você sabe que os americanos têm grande força financeira capitalista aí nesse mercado.